Vai, vai, bora, 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 tem que entrar na aula. Pra começar tudo aqui certinho, tem que entrar na aula, exatamente. Então, filha indiana e entre na aula. Bom dia, meus queridos alunos, aqui está mais um vídeo muito louco pra você, muito excepcional pra sua vida. Vai te mudar alguma coisa? Não vai. Mas certeza que você vai aprender a não aprender nada. Eu sou a professora Marileia e agora eles vão entrar pra sala de aula. Entrem, aluno! É, vai tomar, ponto. E trouxe esse cachorro do cachorro. Essa é a escola de doido. Hoje o vídeo vai ser o que, gente? Eu trouxe de volta à escola todo mundo aqui de casa. Eles pensaram que já tinha se livrado da escola, mas não. Eu sou a professora Marileia e tipo de aquelas de ciências. Sem professora de ciências é chau. Desculpa, professora de ciências, mas... A de matemática Não, a de matemática é sempre legal A diretora é sempre chata Eu nunca vi mais diretora com a diretora Revoltado E o vídeo vai constar no que? Eu vou trazer vários desafios pra eles Desafios escolares, claro, né Tipo, ah, desenhinho, tatatatinho Claro, coisas difíceis porque Olha o cabelinho, cabelinho aqui, olha o cabelinho E eles vão ter tempo pra fazer esses desafios Quem quiser menos tempo vai ganhar um prêmio no final Pode ser prêmio de dinheiro, pode ser outro tipo de prêmio Não sei, vocês vão ver também tudo comigo E com eles E é isso, quem conseguir fazer os desafios que eu propor mais rápido Vai ganhar Desafio de escola Professora Maris Cleia Maris Cleia Meu pai falou assim, quem fica no fundo da sala é o bagunceiro Aí ele tá lá já Eu preciso de uma caneta com papelzinho Vai ficar assim, ó Vai tomar pão negativo Se eu ver colando também Eu já peguei ré Ficou quando tinha em bater a Maris Cleia Maris... Maris Cleia Maris Cleia Maris Cleia Com negativo pra errar meu nome também E é isso gente, hoje eu vou trazer aqui a realidade das aulas presenciais Aulas online e espero que você se divirta muito Então se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha pra todo mundo ver essa maravilha de família nas voltas das aulas E é isso, bora começar a aula Que isso gente, o diretor não vem aqui É verdade A gente quer sem material Vou pegar agora material, fiquem quietos, não façam bagunça Pode anotar o nome de quem fazer bagunça aqui O André tá em pé, André na sala de aula Agora você pediu pra botar, tem música, cadê? É verdade, anota na mente Gente, aí tem espaço ali Deixa a gente botar fogo na tomada Quê? Deixa eu botar fogo na tomada Já gravei, Lorena Já gravei, Lorena A Lorena falou que vai botar fogo na tomada da sala de aula Eu não posso sair um minuto que eu começo a conversar alto A Lorena fez bagunça, a Lorena fez bagunça Ela queria colocar fogo na tomada Eu não fiz nada Ela queria pôr fogo na tomada O André é aquele que entrega todos os alunos na vida É o nerd É o nerd que faz isso Então vai, ó Vou espalhar o caderno pra vocês, toma A escola tá com a economia baixa Então ela vai ter que economizar as folhas Caderno feio Caderno de arte Você deu livro Porque a primeira matéria vai ser essa Não, mas eu peguei isso daí Só pra apoiar a folha que eu vou tirar do Anthony A economia tá baixa da escola, né, então A economia tá alta Tem que economizar, tá alta É, o gasto tá alta O aluno está aqui no professora O professora O que é 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 você Meus queridos e pervertidos A primeira lição de hoje vai ser a seguinte Presta atenção que eu não vou explicar de novo Direto, o que é que é o negócio Eu sou a professorona É o seguinte, ó A primeira lição de hoje vai ser o quê? Eu vou falar uma palavra E vocês têm que desenhar o sinônimo dela Em apenas 30 segundos O que é sinônimo? Vou explicar, calma que eu não expliquei O sinônimo é o quê? Vamos supor, eu falo a palavra aqui, cocô Vocês não vão poder desenhar um cocô Formado de um cocôzinho assim, ó Você vai poder desenhar o quê? Desenhar o intestino grosso Que é por onde passa o cocô Como que é o intestino grosso? Grosso É Pode ser também, tipo, ó O pessoal tampando o nariz É, o cocô tá fedor Então, entendeu? Sinônimo Não Oi, aluna Mas tá certo Você que tá explicando? Sim Normal isso Então, voltando É fazer o sinônimo das coisas Não pode ser a coisa em si Com o cocô Não pode ser um cocô É legal, você Parecidas com o cocô, entendeu? É tipo, bom, banana desenha com o tia É pra desenhar e tal coisa parecida com o cocô É, não Nossa, é difícil o professor, né, gente? Não, tia É o vídeo não entendeu Porque eu... Ah, como o sinônimo meu? Ah, é o vídeo de cocô Sem recreio hoje pra você Eu falo vantie, eu esqueço É tia É mariscleia É prof Fala esse nome, tá vendo, Mar? Eu falo assim, vantie, pode ser tia, mariscleia Aqui em Toledo é prof É sério, senão é isso? Senão é não é, é coisas parecidas É Senão é não, é Tô aprendendo Legal, aprendi É o filme pra ser professor Aprendeu mesmo Então, alunos, vocês estão preparados? Sim, capitã Vamos pegar o cronômetro Também esqueci É a professora desnaturada, é essa que vocês têm Tô tranquilo O cronômetro Quem inventou? O que é isso? Ah não Ah não, crédito O professor peitou Alunos Tronômetro da minha mão E vocês têm 30 segundos Pra poder desenhar um sinônimo de Bicicleta Ah não, ah não, professor, muito difícil Eu sei, eu sei Não pode ser uma bicicleta Pode ser coisas que tem na bicicleta Mas não pode ser a bicicleta Além do O que tem na bicicleta? É, sinônimo de bicicleta Tem na bicicleta Árgore Não vale colar não, hein? Ó, vai colar Ó, nove segundos Oito, sete Eu acabei Eu acabei Eu fiz três Cinco, quatro Três Dois Um Parei Agora vamos Vamos aos desenhos Bicicleta, o que você desenhou aí? Fiz a roda Acertou Não valeu É muito óbvio É sinônimo de bicicleta Tá certo aí Ô dona Qual o seu nome de aluna? Deusa Uma aluna nerd Ana Ana As nerds sempre se chamam Ana Olá, Pines O que é isso? O nome de um personagem de jogo? A mãe desenhou Um pintinho? Não Um homem gordo Suado Que simboliza que ele precisa andar de bicicleta Pra ele poder ficar magro Valeu Vocês sabem o desenho dela, alunos? Valeu Ele falou assim pra fazer É muito inteligente Eu sou muito inteligente Vocês não alcançam a minha inteligência A culpa não é minha É de vocês Então é Foi um monociclo A Lorena A Lorena Uma roda Depois de comer Depois de comer Isso é uma pizza É a roda Vamos para o desenho da mesinha Eu desenhei Eu acho que ele tem que chamar a Ana Porque olha Olha o desenho Eu desenhei a rua Que é de andar de bicicleta Elas ruas A sintomia Gente, por que eu não pensei nada disso? E você, Claudião? É nóis É desenho uma moto Uma moto? Que que é isso? Parece uma bicicleta Só que é uma moto É nóis O que é isso? Parece um cara pisando dois ovos Mas não é É só uma moto Mas é aluno de bicicleta Você deu uma moto? É, uma bicicleta é motorizada Mas não pedi a desenhar bicicleta E esse negócio em volta da moto É que ela passou em volta Mas agora eu entendi Aquele aluno que é desprovido de inteligência Sempre sente No final da classe E aquelas gordas sempre tivendo no meio Então ok Todo mundo conseguiu fazer os sinônimos Agora vamos para a pergunta número dois Todo mundo está com um pontinho Vamos para a pergunta dois Segundo sinônimo de Mar Começando Dois que tem no mar Mas sem desenhar Aguinhas assim Duas horas depois Dois Três Acabou Para desenhar O outro está colando O outro está colando? O outro me colou O que você desenhou aí cabeçudo? Ah, eu ia copiar o peixe dela Mas não deu certo não Depois eu fui tentar fazer aquele bichinho Tem a telinha assim Todo aluno cola do nerd Tá vendo? Verdade Ela cola no céu da escola O que você fez aí mãe? Eu desenhei uma baleia Meio com boca de não sei o que Mas Uma baleia grávida É uma baleia Você quer uma baleia? Você quer uma atum? Eu pescando Primeiro eu desenhei sua mãe Aí não deu certo Eu pescando Você é mais grande desse jeito? Um belo sinônimo É que ó Ah, não Ah, em verde Jogos viados aí Vai aluno na mesinha O que você fez aí? Um peixe Um peixe? É O meu ficou mais propício de um peixe Ficou bem mais igual Uma roda de novo? Uma Para Uma baleia orca Nossa Lorena era sinônimo É bullying Então acabei sempre dizer Mas Nessa rodada você foi o desqualificado Então você repetiu de ano Nossa Repetiu Cabeça toda assim Não, mas eu pedi um ponto e ganhei Quando eu anotei o nome da Lorena Não é por possas Ele vai chorar Vazou Muito bem, gente Vocês são muito bons em desenho Nem tanto assim Mas Ficou muito bom Agora vamos para outro desafio Que também Só quem foi aluno de escola raiz Vai saber fazer essa Quem não souber fazer Vai repetir de ano E é o seguinte Agora para o próximo desafio Valendo um prêmio Super surpresa Que vai ser no final do vídeo 30 segundos Para fazer um aviãozinho de papel Eu não sei se é um avião Então começa, vai Bora, eu vou fazer no chão Bora, bora O rapaz já fez Acabou Acabou o tempo Nossa Tem isso, Lorena Vamos aos aviões Vamos ao primeiro aviãozinho Da Lorena Para poder saber se realmente Vocês conseguiram Com o pulido desafio Ele tem que voar Vamos ver se voou A vizinha, a vizinha é seu avião Que isso É um pássaro O meu voo Mestre dela O meu céu vai Que isso A vizinha é seu avião Vamos ver se voa Se ele está rápido Se é voar Opa 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 Vamos devagar Câmera lenta Vai Não Não Então gente Como vimos né Temos mais duas repetentes A progada de avião Sinto muito Mas a vim de vocês Nem sei se pode ser chamado de avião Então é vocês também Perderam para ir o final Agora vamos para a aula final De matemática Ai E agora é o seguinte Quem ganhar agora Vai passar de ano E vai receber o prêmio no final Eu vou falar Uma multiplicação aqui E vocês tem que responder O mais rápido possível O bagulho tem que ser Tão insano que é Um segundo de pensamento Eu vou falar a equação aqui E ai a pessoa vai ter tipo assim Ela tem dois segundos para responder já Sabe Se não responder Repetente Agora eu quero dois Eu quero um barraninho Então vai Então bora Pode começar São prontos Em suas posições Tô parecendo só a bunda Tá gravando Fica difícil É a bunda Fica parecida Então vai mãe Começar por você Três vezes sete Um Eu sei Dois Três Perdeu Ah mas depois passa Seis Mas aí Foi em cima Foi em milésimos Foi Foi em cima Tá bom então Mas não perdeu O André sobrou Valeu Mas aí eu consigo fazer Então se dá os dois Vai pai Agora então Seis vezes quatro Ah lá Você tem cinco Um Dois Vinte 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 Se os bananinhas gostaram Dessa edição Dessa aula de dois aqui Aí eles tem que deixar nos comentários Se quer de novo Entendeu Aí vai ter uma segunda Uma segunda Ela sabe fazer má Portuguesa não sabe Então aí bananinhas Depende de tudo de vocês aí Se vocês quiserem Essa escolinha maluca Aqui de novo Eu trago a parte dois Pra vocês Com mais perguntas Mais desafios E mais prêmios Porque o prêmio Da minha Tira aqui ó O prêmio vai ser Uma quantia em dinheiro Mano Que vocês só vão saber Se vocês for lá no meu Instagram Me seguir Liga a descrição Instagram de todo mundo Aqui de casa Siga todo mundo Pra você não perder Mais nenhuma loucura Nossa De cada dia Tá ligado Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo De bananinhas Dessa professora maluca Desses alunos Não é doida ainda Vocês querem uma dica? Vão a nada Porque saudável Para mais não morrer Vamos ver E a professora Em vez de estar segurando uma régua Para dar na cara de vocês Ela segurou uma faca E aí fizer bagunça Aqui ó Que medo E tchau 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 Tchau